O Senado da República acaba de aprovar um projeto importantíssimo para ajudar a nós prefeitos a enfrentarmos os maiores problemas que nós temos hoje, que é o transporte público. A aprovação dessa matéria vai permitir o subsídio das gratuidades, repassando algo em torno de 64 milhões para a nossa cidade, que inclusive pode evitar que nós tenhamos aumento na tarifa do transporte público esse ano. O projeto agora segue para a Câmara, vamos continuar as articulações para aprovação na Câmara e em seguida esperamos que tenha a sanção presidencial.